Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada, canal Claudio Game Oficial na área e trazendo para vocês mais um vídeo e trazendo uma gameplay bem bacana. Bom, pessoal, nós estamos aqui no mapa certão, estamos com esse G6 1800 TT, tudo gratuito para vocês e vamos conversar um pouquinho durante a nossa viagem. Bom, pessoal, deixa eu primeiro ir aqui já pegar os passageiros, a gente já marcou os passageiros aqui, vamos buscar eles aqui. Bom, Deide, já agradecendo demais a sua presença, muito, muito, muito obrigado mesmo. Estamos aqui no terminal rodoviário de Porto Feliz, como eu já disse, de busão G6 1800. Vamos lá, opa, opa, vamos abrir as portas aqui para os passageiros subirem. Pessoal, Deide, já agradeço demais a sua presença, muito obrigado aqui no nosso vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. E se você não é inscrito, Tio, já se inscreve, açou no sininho, deixa o likezão maroto e compartilha. A galerinha já vai subir. Pessoal já embarcou. Fechar aqui as portas, as porta-malas. E bora que bora para a viagem. Galera, bora. Vamos lá? Busão aqui totalmente gratuito, tá, pessoal? Bom, pessoal, como eu já gravei alguns vídeos, né, trazendo mods aqui para vocês. Mods aqui para vocês. Deixa eu só ver se é para a esquerda ou para a direita, para a gente já não ter que ficar fazendo manobra. É para a direita. Como eu já trouxe alguns vídeos para vocês aqui apresentando alguns mods, né. E hoje eu falei, né, que dá para jogar de busão. E tá aí, pessoal. Olha lá. Os passageiros já estão aqui para a gente poder fazer aquele frete. Esse mod de passageiro é o mod do Christian Cardoso. Eu estava aqui observando. Ele já está incluso dentro do mapa. Basta você pôr um ônibus, como eu coloquei esse ônibus aqui, ó. Totalmente gratuito. E você vai fazer aquele frete. Vai fazer aquela viagem marota. Tem viagens que você pega em rodoviárias, como nós pegamos aqui em Porto Feliz. Tem viagens que você vai pegar em pontos de ônibus. Será que tem nas empresas? Eu não sei. Eu acho que não, tá, pessoal? Eu particularmente não gosto, né. Mas não sei. Acredito que não. Então, pessoal. Ônibus gratuito. Esse ônibus eu já gravei com ele, tá, pessoal? É um ônibus que nós já gravamos aí. Não lembro quanto tempo atrás. O vídeo está com mais de 3.400 visualizações desse ônibus. Esse ônibus aqui é um ônibus atualizado. Com direitos de atualização do canal The Gold Games. É lá que você vai fazer o download. Porque é assim, pessoal. Só explicando rapidinho que muitas vezes não assistem o nosso vídeo. Já clica. Vamos lá. É assim. O vídeo que eu vou deixar de download é o meu vídeo de apresentação do ônibus. É, porque eu não apresentei o ônibus. Para você entrar lá. Para você ver aonde que você baixa. Para você ver o que você pode adicionar nesse ônibus. Aí vai estar para vocês o link de download. Lá no meu vídeo. De lá você é direcionado. Não é que é aquele... Ah, vou pular de um vídeo para o que é simples. A gente tem que respeitar. Quem tem os direitos do ônibus é o canal The Gold. Ele que fez a atualização. Colocou o ônibus para rodar na 1.46. Então é lá que nós vamos direcionar o download para vocês. Beleza. Explicado. O mapa Sertão é um mapa gratuito. Também você vai passar no meu videozinho. Que a gente fez um videozinho bem bacana. Apresentamos. Tutorialzinho. Mau. Vai ter o tráfico. E a gente também já gravou. Tráfico de motos. Tráfico de... De... É... Motos. Tráfico BR. Então todos tem um videozinho. Tá, pessoal? Quando é o nosso primeiro vídeo. Nós deixamos o link ou do canal. Ou do site. Ou de algum lugar que nós encontramos. Como é o segundo vídeo. São mods que já trouxemos. Quando é só o ônibus. Aqui tem 3.400 visualizações. Por que que eu tô gravando? Ah, tio, claro que você não trouxe um ônibus novo. Eu só encontrei ônibus gringos. E... Trazer ônibus mais TR para a galera. A galerinha gosta muito da linha G7, G6. Né? São os que nós temos aí disponíveis. Entre outros mais antigos também. Tem muitos ônibus via Steam. Bem bacana. Eu decidi trazer com esse... Da The Gold. Como eu disse. Ele já deu 3 mil e poucas visualizações. E é um mod muito legal. Muito bem feito. Tá funcionando aqui. Vocês estão vendo per-fe-ta-mente. E claro. Você sempre encontra a nossa playlist. Né? A viagem desenha de cento e poucos KMs. Pessoal. Controcando aquela ideia marota. Mas qualquer coisa a gente faz aquele cortezinho monstro e chega lá no finalzinho do vídeo entregando a carga junto com vocês. Eu quero agradecer demais também pessoal. Aproveitando esse vídeo para agradecer o pessoal que vem nos fortalecendo muito, 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 muito. Com as inscrições aí ajudando o canal Tio Cloud. Nós estamos na corre... Opa. Deixa eu mudar um pouquinho aqui para a gente poder não bater. Agradecer demais a presença dos amigos nos vídeos com as visualizações. E também com os likezão aí. Então custa nada, né pessoal? 0800, a galerinha já sabe. Já chega junto aí com o joinha. Já chega aí também com a inscrição. Tá bom pessoal? Para nós não deixar o canal sem conteúdo desse, gravar essa gameplay também. Claro, para mostrar para vocês que dá para jogar de busão. Trazendo o ônibus para vocês. Trazendo o mapa de novo para vocês, tá? Lives pessoal. Final de semana. Hoje teria live. Porém, vou ter que sair. Aí nós decidimos então estar gravando, né? O videozinho para vocês. Então bora lá. Estamos aí. Também já estamos aí quase no final. Faltando 15, né? Como a gente sempre faz aqueles cortezinhos, né pessoal? Você que está acompanhando. Pode perceber que do nada sempre muda o cenário. É porque nós temos que fazer os cortes. Porque não a viagem fica muito, muito longa. Então bora acelerando aqui pessoal. Só mods on top aí para vocês. E nós aqui testando para vocês. Vocês vão perceber algumas novidades aí durante as nossas lives e vídeos. Que por enquanto ainda não vou falar. Pretendo estar gravando um videozinho para falar essas novidades aqui dentro do nosso canal. Para o nosso canal. Para mim pessoalmente. É muito gratificante ter aí algumas coisas minhas. Que eu uso, que eu gosto de usar. E claro. Se alguém daí quiser. Entra em contato. Nós podemos disponibilizar. Quando eu falo disso é sobre tráfego. Sobre que nós temos nosso mod de motorismo. Que é disponível para todos vocês. Beleza? Vamos que vamos. Faltando 11 KMs. Vamos entregar esses intrépidos passageiros. Sensacional. Faltando um pouquinho. Pouco, 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 pouco. Aí 9 KMs. E a viagem bem bacana. Viagem. Show de bola. Ai, vocês viram passando ali, né? Essa já é uma das novidades aí. Temos o nosso tráfego. Já tínhamos, né? Um tráfego próprio. Agora temos... Não, é bem um tráfego próprio. Ainda vou fazer um tráfego próprio. Mas no tráfego temos as nossas skins do canal passando, né? Show de bola. Mandei pedir para o meu amigo Step fazer lá. Quem quiser contratar o trabalho do amigo é só entrar em contato. Então temos aí o nosso banner, né? Passando na cor oficial que é azul. E também na cor black. Show de bola. Temos skins para os nossos ônibus G8. No black e no skin. Temos a skin para o Volvo FH. E ainda... Eu ainda vou testar essa mesma skin. Ó, chegando aqui no nosso destino. Show de bola. Viagemzinha marota, marota. Então dá para jogar de ônibus tranquilão nesse mapa. Funcionando esse G6800. Top demais. Funcionando perfeitinho. 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 Para vocês aí, meus queridos. Só baixar nos vídeos que o tio Claudio vai estar deixando. E ser feliz. Entre outros mods também. Vamos, tiozinho. Eu aumentei um pouquinho o tráfego aqui. Já ficou um pouquinho mais intenso, né? A galerinha aqui já começa a segurar. Nos segurar aqui, né? Vamos, tiozinho. A sulera aí que nós estamos chegando. Vamos lá ver se nós vamos deixar numa rodoviária ou num ponto, né, pessoal? Às vezes varia muito. Entre um ponto. Uma rodoviária, mas bem bacana mesmo. Tá sensacional aqui para jogar de ônibus nesse mapa top das galáxias. Já vou deixando os meus agradecimentos, né? A todos os amigos. A setinha aqui só para indicar que a gente não vai para lá. Nem precisava, na verdade, né? Nós estamos... Mas só para o tráfego, né? Que é doidão. Então vamos finalizando aqui. Olha lá, olha lá o nosso reboquezão parado lá. Eita, que coisa mais linda, hein? Olha lá. Reboquezão os dois, hein, pessoal? Agora que é obrigatório da seta. Os dois, hein? Scania vai deixar nós passar. Olha os dois ali. A versão oficial azul. E a versão black, né? A versão não oficial. Mas também que reporta ao nosso canal. Ó, chegamos. É num ponto de ônibus, galera. É num ponto de ônibus. Que legal. Tá legal, pessoal. Muito bacana. Eu gostei muito dessa opção dos pontos de ônibus. Eu achei muito bacana. Então, desde já, vou agradecendo demais a sua presença. E eu vou ter que dar aquela rézinha monstro aqui, hein? Muito obrigado mesmo. Espero que não empurre aqui o... É só empurra quando a gente descarrega, né, galera? Vai ter problema, não. Tente já agradecendo demais a sua presença. Muito, muito obrigado mesmo. Quem puder deixar aquele like, eu agradeço. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Baixe os mods e se divirte se você ainda não... Baixe ou se você ainda não usa esses mods. Eu estou apresentando aqui pra vocês. Curtam, se divirtam, tudo gratuito. E boa viagem, se você for de busão e bom frete, se você for de caminhão, que também é uma boa viagem, né, galera? Eita, aqui vai ter meio... Tá meio... Ficou meio espremidinha ali, né, pessoal? A gente tem que... Eu vou fazer aquela... Aquela arte da câmera zero, que centraliza o veículo, né? E vamos tentar aqui, senão a gente... É o que dá. Quando é muito pertinho assim, ó... Aí, deu certo, viu, pessoal? Vamos abrir as portas. Simular, né, pessoal? Com os ônibus, o pessoal, e pegar as bagagens e descer. E aí, galerinha. Top demais, né? Muito obrigado. Um forte abraço. Eu fui, meus queridos. E aí, galerinha. Obrigado.